O movimento cultural Abra Cadabra visa unir os artistas de todas as linguagens existentes na sua comunidade, através de ações de políticas culturais ativas que visam o progresso do ser humano, visam o mundo melhor ecologicamente e politicamente corretos. Portanto, parabéns ao movimento cultural Abra Cadabra, presente em Brumado há quatro anos. De vida do movimento cultural Abra Cadabra, vamos convidar a companhia de teatro do mesmo nome, a companhia de teatro Abra Cadabra, abrindo as portas da cultura. Nós temos de fazer cultura em Brumado. É mesmo, Brumado nem tem cultura. Quieta, nem tem cultura em Brumado. Como assim Brumado não tem cultura? Boa noite, eu sou o cinema mais conhecido como a sétima arte. Eu amo fazer o público se emocionar com meus épicos, com minhas tragédias, com minhas comédias. Bom, eu sou o cinema, por mais que você não acredite, eu faço parte da sua vida, eu faço parte do seu dia a dia. Bom, eu sou a música. Em minhas notas posso fazer você sentir as melhores emoções. Lhe dou prazer e trago também sentimentos e lembranças. Eu também posso expressar coisas que não podem ser ditas em palavra, mas que também não podem ficar ao silêncio. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Eu me perco nos recantos de cada letra. E em cada palavra que me entrego, eu sou dor e emoção. Sou loucura e paixão. Em versos tristes, eu me conto. E em palavras alegres e em prosa, eu me escrevo. Sou filho da noite e sou o silêncio das palavras. Da poesia, eu fiz a minha alma. E da minha alma, eu fiz o meu grito. Eu sou a artesã. Represento aqui várias modalidades, como pintura, decoupagem, bonecas, paticolagem. E o artesanato, hoje, na nossa cidade, nós estamos percebendo que existe uma vontade dessas pessoas de estarem nos lugares com suas artes, mostrando para todo mundo que Brumado faz arte. Eu sou o teatro. É no palco que a magia lhe começa. Com meu drama, tragédia, comédia, suspense. Mas sempre levando muita emoção. Eu sou a Bracadabra. Uma rede solidária de cultura com o objetivo de unir todas as linguagens artísticas existentes em cada comunidade. Nasci do site Overmundo, que me fez grande e forte como eu sou hoje. Estou completando quatro anos de vida em Brumado, em forma de arte. Meu nome é Abra Cadabra. Que o poema venha carregado de amarguras, dores, mágoas, medo, ferida, fome. Que o poema venha armado e metralhe a sangue frio palavras fragmentadas de revoltas, palavras prestes de serras e punhais. Que o poema venha alicerçado em bases tijolantes, pontos cimitantes, portas-chaves, tetos e muros. Para que nenhuma fera não mais galviscadas às custas de necessidades iludidas. E nem mais que se sustente com carne, suor e sangue. De um povo encorajado e sugado nos engenhos da exploração. Nós somos a cultura! A Bracadabra, vamos à belíssima apresentação do Geograu, do Clube da Terceira Idade. Viva a vida e viva bem! E vamos apresentar neste momento o hino em homenagem à Terceira Idade que foi composto por Haroldo Macedo e atendendo a pedido do nosso querido brumadense Adalberto Prates. Somos da Turma de Qualquer Idade Viva a vida e viver do bem! A nossa força vem da imandade Judicial mas você também! Amém! 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 Estaremos onde você estiver Somos da turma de qualquer idade Viver a vida e viver o bem A nossa vida e a imandade Justiça a nós, você também A alegria vem nossa saúde A amizade, a solidariedade Aqui não tem qual é a valência Já nem nos um grito de imediência Amigo de fé, juntos estaremos Onde você estiver 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 Amigo de fé, amigos da saúde A amizade, a solidariedade Aqui não tem qual é a valência Os Demolens Em 1944 Por que você sabe de sua infância E sua família Ele foi iniciado na Ordem dos Templários com 21 anos Aos 21 anos, Jacques de Molay se juntou à Ordem dos Cavaleiros Templários Também chamados Também chamados de Ordem dos Povos Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão A Ordem dos Cavaleiros Templários participou das cruzadas, ganhando reconhecimento e honra Em 1298, Jacques de Molay foi nomeado a Ordem dos Cavaleiros Templários E solicitar uma salva de palmas O nosso grande poeta brumadense, grande escritor de literatura de cordel Esse estilo tão catingueiro, tão nordestino aqui do nosso sertão Nosso querido professor, escritor José Walter Pires Vejamos então a enxada inicialmente Eu não decoro minhas coisas, então tenho de ler mesmo Deixe-a naquele canto sossegada Depois de mais um dia de labor A revolver a terra já cansada Sob os raios de um sol abrasador Deixe-a com sua face desgastada Pela dureza do chão que lavrou Para a semente que foi semeada Com as calosas mãos do agricultor Vem desde a mais remota antiguidade Servindo ao homem na sua labuta Sem jamais perder a utilidade E ainda que o progresso tudo mude Permanecerá a enxada impoluta Símbolo de trabalho e de virtude Está aí a enxada para vocês Outro soneto chama-se Obrigado, gente Outro soneto é a coisa Símbolo de um sistema igualitário Com o martelo estando entrecruzada Traduz a foice O que fazer diário Do camponês Na greba cultivada Marcada pelo talho utilitário Que lhe deu forma quando foi criada Cumpriu a foice O seu itinerário Assim como o machado E a velha enxada E no vai e vem dos seus movimentos Ao ritmo das mãos do agricultor Resiste Apesar dos modernos tempos Isso é poesia Mas diante de tanta utilidade A se pudesse a foice no seu labor Sem far do homem a sua maldade Isso aí é minha homenagem Minha colaboração ao grupo Abra Cadabra Com os votos De que cresça De que se desenvolva E que faça novas apresentações Até que o povo brumadense Acostume a essas Se acostume a essas manifestações E encha um dia Esse anfiteatro Para que a gente possa mostrar Muito mais a essa A nossa arte E Brumado então Merecer verdadeiramente Um título de cidade cultural Boa noite Muito obrigado Foi um prazer estar aqui com vocês Ao nosso sarau Vamos convidar agora Ele que é Da companhia de teatro Abra Cadabra O grande ator Samuel Sertão Que vai declamar Uma poesia Boa noite Como já foi apresentado Meu nome é Samuel E eu vou recitar um poema De artistas da nossa terra De Ranieri Andrade E Thomas Medrada Eu busco a palavra Nos astros Inspiração nos sonhos Sou refém de ambos Amor E desejo Eu colho flores na estrada E sorrisos Nos tristonhos E tenho sede Constante Do teu molhado beijo Arrepio harmônico Da canção que percorre Em Livre Inspirante Sinuosas Do corpo De brumado Vamos convidar agora O grupo de dança Grove Dance Para sua apresentação Vamos aplaudir Dança também É cultura Isso Tá Já Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu Eu sou Música Música Eu pergunto se vocês querem, e é claro que vocês respondem, eu quero! Música Antônio Frederico de Castro Alves, vamos convidar agora o poeta Antônio Ferreira Muito obrigado, boa noite senhoras e senhores, boa noite juventude esperançosa, boa noite crianças Como disse o poeta cordelista que me antecedeu, a praça é do povo, e eu acrescentaria Como o céu é do condor, é antro onde a liberdade cria águia ao seu calor E naquele tempo ele disse, ó senhores, que vós quereis a praça, desgraçada populaça, só tem a rua de seu Vós tendes vossos castelos, tendes palácios tão belos, deixai a terra ao andeiro Música Deus, ó Deus, onde estás que não respondes, em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus Há dois mil anos, eu te mandei meu grito, que embalde, desde então corre o infinito, onde estás senhor Deus Qual prometeu, tu me amarraste um dia, do deserto, na rubra, penedia, infinito galé Por abutre, me deste o sol candente, e a terra de Suez foi a corrente que me ligaste ao pé Dura, muita arte, muita cor na vida de Brumado, que é o movimento cultural Abra Cadabra Vamos convidar agora, Zara e Carol O número de dança cigana, com Zara e Carol Vamos lá, Maxwell DJ Cinco, quatro, três, dois, um Penso com um sonho parecido, não vou ver a mais Que me pintava as mãos e a cara da ser E de provisão de vir toda a vida me deu E me deixava ver A lhe se é infinito Oh! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Viva a vida e viva bem Viva a cultura, viva o ar do cadabra Por todos os seus participantes Viva a CIDADE NO BRASIL 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 Gratuitamente um filme na biblioteca A CIDADE NO BRASIL 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 VAMO LÁ QUEM ME CHAMOU QUEM VAI QUERER VOLTAR PRO NINHO E REDESCOBRIR SEU LUGAR VAI TODO MUNDO PRA RETORNAR E ENFRENTAR O DIA A DIA REAPRENDER A SONHAR VOCÊ VERÁ QUE É MESMO ASSIM QUE A HISTÓRIA NÃO TEM FIM CONTINUA SEMPRE QUE VOCÊ RESPONDE SIM RESPONDE SIM A SUA IMAGINAÇÃO A ARTE DE SORRIR CADA VEZ QUE O MUNDO DIZ NÃO NÃO VOCÊ VERÁ QUE A EMOÇÃO COMEÇA AGORA AGORA É BRINCAR DE VIVER E NÃO ESQUECER NINGUÉM É O CENTRO DO UNIVERSO ASSIM É MAIOR O PRAZER TENCERIDADE POR FAVOR VOCÊ VERÁ QUE É MESMO ASSIM QUE A HISTÓRIA NÃO TEM FIM CONTINUA SEMPRE QUE VOCÊ RESPONDE SIM A SUA IMAGINAÇÃO A ARTE DE SORRIR CADA VEZ QUE O MUNDO DIZ NÃO LÁ 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 EÊ ÓI GENTE ISSO FOI SÓ PRA MATAR A VONTADE DICAI PORQUE NÃO TIA NADA Tchau, tchau.